Olha, quem está com a gente agora é o Fábio André, ele que é o curador aqui do Pontinho de Cultura Galpão das Artes e ele recebeu com um sorriso largo no rosto essa informação da homenagem merecida, diga-se de passagem, a essas pessoas que trabalham com o teatro aqui em Limoeiro. Ô Fábio, qual a sensação de... são contemporâneos seus, são pupilos seus, que estão com você desde sempre e estão sendo homenageados. Como é que você pode dizer isso pra gente, a sensação que fica? Júnior, inicialmente dizer da satisfação que é de se utilizar dos microfones e da empresa que você representa. Então, gratidão pela trajetória de acompanhar a nossa história. Nisso, Júnior, essa notícia, ela nos enche de alegria porque é uma expectativa criada por uma pessoa que não é da educação, mas que ama a educação e que eu digo pra ela que ela faz educação, que é a Elis Galvão. Elis é uma pessoa que projeta, que dá diagnósticos de ações culturais e o forte dela é a literatura. Ela é moradora de Camaragibe e atende Pernambuco em seus projetos culturais e criou a Caixa de Leitura. São livros que vão chegar para a criança com a contação de história e com o acesso à obra literária. E o nosso município é o ganhador disso. Então, que bom que a Secretaria de Cultura, através da Dolores Carmen e a Secretaria de Educação, através do Fernando Melo, abraçaram essa compreensão nossa e esse prêmio que a gente divide com os limoerenses. São 17 cidades de Pernambuco e com ações que vão desde o que o professor faz até mesmo o que nós estamos fazendo. Então, que bom que é uma ação gigante, é uma ação potente, é uma ação viva. Bom, a gente sabe que o Galpão das Artes, ele precisa dessas ações vivas porque é isso que torna pulsante aquele palco, o sagrado, como você fala. Como é que você vê tudo isso? Eu entendo que pensar sobre é garantir e legitimar o que a gente está ganhando aqui de presente da própria Elis Galvão, que é a mentora dessa ação e de uma revista que registra e que dá memória e que faz essa prática. Então, parabéns e gratidão a Elis Galvão por pensar grande e dizer que Charlon, que Cida Campos e Tiago Freitas estão lépidos, estão fagueiros e vão ganhar mais fôlego com tudo isso. Ah, Júnior, boa tarde. É com muita alegria que eu me junto a Charlon Cabral e a Cida Campos para a gente celebrar essa nossa conquista, essa nossa homenagem do nosso trabalho, desta arte que a gente acredita, que a gente batalha tanto para continuar levando as pessoas, tocando os corações, distribuindo conhecimento, informação. A gente, que é artista, sabe deste sentimento de poder levar, fazer essa troca com o público para passar toda a emoção, toda a verdade e toda a energia que a gente está sentindo em cena. Ser homenageado sempre é bom. O pessoal tem aquela mania de homenagear após-mortem e você está sendo homenageado aqui com a gente. É, isso é um combustível, na verdade, para dizer, continuem mesmo com toda a dificuldade do mundo, mas continuem que vocês estão no caminho certo. Então, essa homenagem serve desse grande combustível para a gente da arte. É sempre um prazer, certo, voltar para Limoeiro e esse espaço, né, que é um espaço de resistência, que é o Galpão das Artes, que aí resiste trazendo uma diversidade de arte para o espaço e que a população possa ter acesso. Então, o projeto Leprassé, desenvolvendo aqui na cidade, foi um trabalho incrível, que teve um retorno fantástico da com a Guarotada, onde a gente pôde observar que, nesse percurso de oficina, a gente já teve um retorno em questão de evolução. Então, é um trabalho literário, que envolve também os jogos teatrais e que faz com que a Grotada possa ter essa liberdade de expressão em cima dos livros didáticos. Bom, você não veio aqui hoje como oficineiro. Você veio acompanhando a desenvoltura e o desenvolver dessa revista, já que hoje é uma tarde de festa. Como é que andam os trabalhos de oficinas que você desenvolve? Então, o projeto se dá continuidade, né? Então, hoje é entrega da caixa da biblioteca para a comunidade, para o espaço Galpão das Artes, onde toda a comunidade vai ter acesso a esses livros. Então, temos diversas histórias e eu tenho certeza que vai ser um presente gigante para a comunidade. E esse projeto a gente vem circulando, né? A gente tem ainda oito cidades para visitar, para poder aplicar esse projeto e com esse mesmo objetivo de levar essa biblioteca literária. É, realmente, quem está nos assistindo aí sabe o quanto a gente batalha e o quanto a gente já batalhou nesses 25 anos de Galpão para chegar até aqui. Então, só essas paredes pintadas, elas são um marco para a questão da nossa... É como se fosse Fábio que tinha dito ontem à noite, numa programação que estava acontecendo aqui para a Facal, que a essência ficava impregnada nas paredes do Galpão. E, realmente, esse lançamento aí dessa revista, desse livro de Elis Galvão, que me traz a Cida, Campos, traz Tiago Freitas e traz a mim, enquanto contadores de história que somos, de fato, de direito, eu acredito, assim, que é um gás novo que é dado justamente à cena limoerense. O Agreste, ele ganha com isso, ganha sim. E, sendo patrocinado pelo governo do Estado, pelo Fundo Cultura, eu acredito muito, assim, que a gente tem, justamente, panos para as mangas para levar, escoar essas contações, justamente, que não fica só aqui, a gente não ganha só a questão das revistas, mas ganha um baú, como se fosse um baú para levar para todos os recantos, todas as escolas de Limoeiro, todas as zonas rurais de Limoeiro, e aí a gente fica muito feliz. Eu, pelo menos, estou, assim, transbordando de felicidade, e, assim, é muito bom receber uma homenagem na tarde de hoje. Olha, pessoal, a gente fala agora com Elis Galvão, ela que é a responsável, ela que é a produtora cultural responsável por essa revista. Elis, seja bem-vinda a Limoeiro, bem-vinda ao Galpão das Artes, já que não é a primeira vez. Mas, fala para a gente de onde partiu essa história de homenagear esses três moerenses. Maravilha, então. Gente, primeiro que é um prazer estar sempre em Limoeiro, uma cidade extremamente acolhedora, de pessoas maravilhosas, e de ótimas iniciativas de incentivo ao livro e à leitura. Esse projeto se chama Ler para Ser, e o grande objetivo dele é que a gente possa levar ações de incentivo ao livro e à leitura pelo estado de Pernambuco. E Limoeiro foi uma das cidades contempladas, e que recebeu o projeto da melhor maneira possível. E na cidade de Limoeiro foram escolhidos três representantes da literatura para que eles pudessem contar a história deles e incentivar que outras pessoas também façam ações semelhantes para que a gente possa cada vez mais disseminar a importância do livro, da leitura e da literatura. Bom, segundo uma, não vou dizer antiga, mas uma professora de português que eu tive, ela sempre dizia, aquele que bem lê, bem escreve, bem fala. Levando por essa métrica, eu acredito eu que trazendo isso para crianças é uma forma muito bacana, muito, 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 muito lúdica de fazer com que as crianças peguem o gosto pela leitura. Exatamente. E um grande objetivo do projeto também é a gente trabalhar a questão da literatura dentro dos territórios. É entender o que é que tem de potencial em Limoeiro, o que é que a cidade tem de bom, de crescimento, quais são os sonhos dessas crianças para essa cidade. E a partir disso tudo a gente vai trabalhando os livros, as leituras, as narrativas, as contações de histórias. Bom, e quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho, rede social, Instagram, fala para a gente onde essas pessoas que nos acompanham podem encontrar você. Nesse projeto a gente tem o lançamento da revista Inspiração, então quem não puder ter o gostinho de ver a revista impressa, pode também acompanhar a edição digital da revista e acompanhar todo o projeto através do Instagram LigaCriativa, arroba LigaCriativa. Lembrando que o link, pessoal, estará na descrição do vídeo, então se você tiver curiosidade, é só ir na descrição do vídeo e clicar e vai ser direcionado lá para a página, tá bom? Queria agradecer muito o espaço aqui do E Notícias por estar sempre possibilitando que a gente divulgue nossas ações e que incentive cada vez mais a cultura do nosso estado. Muito obrigada!